Elas cantam, gritam, fazem o maior barulho. Bem antes da abertura dos portões, uma multidão já aguardava. Uma fila quilométrica se formou e pensa que alguém reclamou? Fã que é fã não se importa com nada disso. Eles são lentes mais! E mãe que é mãe, apoia. Vilma levou a filha Gisele, de 14 anos, e virou até fotógrafa. Tem que vir e participar, com certeza. Lá dentro, mais emoção. Milhares de crianças e adolescentes ansiosos. Faixas na cabeça, cartazes. Vale tudo para expressar a paixão pelos ídolos. Isso é muito lindo! É muita emoção, muita adrenalina! Eu amo muito ele! No Camarim, eles recebem a energia positiva. A adrenalina talvez seja maior até nossa do que da galera que está esperando. Porque cada show é um show, né? Por mais que a gente já tenha feito vários, cada público é um público, cada cidade tem uma recepção diferente. Às vezes a gente bate na gente diferente, e é muito legal experimentar isso, e cada final de semana tem uma sensação nova. Esses momentos no Camarim, antes do show, a gente fica com uma expectativa, fica aquecendo, concentrando. Tudo cria para, constrói para esse momento que a gente encontra com a plateia. É incrível! Valeu a pena esperar! A primeira apresentação da banda em Ribeirão Preto emocionou o público. No palco, um show de tecnologia, efeitos visuais, coreografias, o carisma e a simpatia da galera que conquistou o Brasil. A primeira apresentação do Brasil